A Casa Civil da Presidência da República enviou hoje um ofício à Comissão de Ética Pública solicitando informações sobre a decisão de recomendar a exoneração do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, tomada ontem. Segundo a ministra da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, a pedido da presidenta Dilma Rousseff, a Casa Civil solicitou no documento os elementos que embasaram a decisão da comissão.